Saturado, na acepção da palavra, significa completamente cheio, abarrotado. Acredito que em algum momento da vida, todos nós já nos sentimos assim, prontos para largar tudo por não aguentar mais, seja a chateação, o cansaço ou qualquer outra coisa desse gênero. Se saturar no trabalho, talvez seja a coisa mais comum no cotidiano da vida adulta. Quem nunca pensou em sair correndo do trabalho por não aguentar mais, por estar exatamente saturado? Para a maioria, isso nem é possível. Engolem sapos e mais sapos, pois precisam do ordenado no final do mês. O Filipão, por outro lado, não tem a necessidade de engolir mais nenhum sapo. Não precisa mais estar onde ele não quer ficar. É um treinador que ganhou tudo, sabe de futebol, mas o que ele fez como torcedor do Galo na coletiva de ontem, após a derrota do Atlético Mineiro para o Palmeiras, é inadmissível, inaceitável e não condiz com a carreira vitoriosa que ele teve. Mas você sabe do que é que eu estou falando? E por que é que o trabalho do Filipão tem sido tão questionável, aliás, tão ruim no Atlético Mineiro? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, tenho que te pedir uma gentileza. Se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Agora um recadinho da 1xbet, vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. 13 de novembro de 2022. Na Arena da Baixada, o Furacão recebia o Botafogo pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Vencia o jogo por 3x0 depois de uma temporada que tinha sido incrível, onde a equipe foi vice-campeã da América. Comandada pelo experiente treinador Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Big Phil, o Filipão, era uma surpresa que o Filipão pudesse entregar um trabalho naquele nível que ele mostrou no Atlético Paranaense. Afinal, muitos já davam o Filipão como um treinador acabado. Naquela campanha da Libertadores, nas semifinais, eliminou inclusive o badalado Abel Ferreira, tido por muitos como o melhor treinador em atividade no Brasil. Mas o ponto é que naquele 13 de novembro, o Filipão anunciava sua aposentadoria como treinador de futebol. Uma decisão difícil, mas parecia acertada. Ele decidiu naquele dia ficar nos bastidores e sair por cima da função de treinador. E para um treinador abandonar ali os gramados, o lado do campo, justamente no momento em que ele está por cima, não é uma decisão fácil não. Eu desafio você a lembrar de um. O Filipão marcou o futebol brasileiro. De quando ele iniciou no futebol gaúcho, dos títulos no Grêmio, no Palmeiras, do trabalho na seleção brasileira, que conferiu a ele a importante marca de campeão do mundo. Isso, meu amigo, muda completamente o status de um profissional. Principalmente no Brasil. Ser campeão com a seleção brasileira faz de qualquer treinador um ídolo. Mas é sempre bom lembrar que nós, brasileiros, adoramos massacrar um ídolo. O Filipão fez história no mundo todo. Dirigiu seleções, levou Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo, dirigiu o Chelsea e cometeu o grande erro de voltar para a seleção brasileira, onde ele não só deu errado, como terminou em tragédia e vexame em 2014. Curiosamente, no Mineirão. 7x1 é um resultado que conseguiu ficar mais marcado na sua carreira do que o título da Copa do Mundo. Sempre vai ser lembrado. Causou uma revolução no futebol brasileiro, taxou todos os treinadores como trapassados e mostrou que a gente precisava de profissionais que viessem do estrangeiro. O Filipão deu a volta por cima, seguiu trabalhando, ganhando títulos e mostrando que ele era muito bom. Qualidade não tem passaporte, coleguinha. Mas confesso que a decisão de largar o futebol no momento que estava por cima no Atlético Paranaense, vice-campeão da América, parecia ser uma jogada de mestre, jogada de Filipão. Só que o Filipão sentiu falta. A vida de escritório longe dos gramados não era pra ele, não. Perguntado em entrevista do que ele mais sentia falta, ele soltou um de xingar alguém ali no campo. Não era da adrenalina, do dia a dia, da disputa, nada disso. Sentia falta de xingar alguém. Mas era o jeito Filipão de ser. Sempre foi assim a carreira inteira. Respostas atravessadas, cara feia, nós contra eles. Quem estava com ele era amigo, a família escolar e se não fechasse, aí já era outra coisa. Quando todos contavam com a continuidade dele como diretor do furacão, ele resolveu sair e deixou o Curitiba com a fama de traíra. Ele que havia dito que estava aposentado, não treinaria mais equipe nenhuma, no primeiro convite do Galo, não pensou duas vezes. Saiu do furacão e, por consequência, derrubou seu pupilo, o Paulo Turra, que era treinador da equipe, mas só estava à frente do Atlético Paranaense, sob o aval do Filipão. Quando o Filipão chegou ao Galo, a torcida atleticana resolveu confiar, ter paciência, mas os resultados não vieram. Quando eu digo que os resultados não vieram, entenda bem, o Filipão não venceu ainda sob o comando do Atlético Mineiro. Não venceu. Contando a derrota para o Palmeiras, são quatro empates, cinco derrotas em nove jogos, 14,8% de aproveitamentos, seis gols marcados e 11 gols sofridos. E o time? Uma bagunça. No Brasileirão, ele tem aproveitamento de equipe rebaixada. E note, na coletiva, depois da derrota por Palmeiras, quando questionado sobre isso, sabe o que o Filipão disse? Pois é, que então o time vai cair mesmo. Respondeu atravessado por jornalistas, quando questionado porque ele demora para fazer as substituições para mexer na equipe, diz que ele que é o treinador, que ele mexe na hora que ele achar melhor. Não precisou da satisfação para a torcida. Ácido grosso, debochado, como ele sempre foi. Com uma diferença. Agora, não tem nenhuma vitória. Numa guerra com a imprensa, que na verdade ele não entende, não existe. A imprensa é só o intermediário que leva o que ele tem para dizer ao torcedor. E eu não estou falando da torcida organizada, eu estou dizendo do torcedor que mantém o clube de verdade. Aquele que compra a camisa, assina a pay-per-view, paga ingresso para assistir os jogos, aquele que quando terminou o jogo, o céu do estádio chateado, e chegou em casa de madrugada para trabalhar no dia seguinte. Ou daquele que desligou a TV e foi dormir para também trabalhar no dia seguinte. E esse dinheiro tão suado é gasto com produtos do Atlético Mineiro que sustentam essa indústria chamada futebol. Aquele torcedor que está tão chateado com o time, mas que tem a paixão, é apaixonado pelo galo, e no dia seguinte vai procurar um vídeo, vai ler um jornal, vai assistir um programa para saber o que o treinador falou, o que é que ele vai fazer para mudar essa situação do galo. E descobre que o treinador disse que bom, que o time vai cair mesmo, está agindo de uma forma como tanto fez, como tanto faz, que diz que o time vai ser rebaixado, que ele mexe quando ele achar que deve mexer, sem explicar para o torcedor porque é que o clube está nove jogos sem vencer, e o que ele vai fazer para mudar isso. É um absurdo, do prólogo, as considerações finais. Falando em final, como deve se sentir Felipão, sabendo que ele podia ter deixado um final tão bacana no futebol, e agora faz um trabalho que vai acabar com a sua demissão, e um final bem menos agradável para a sua biografia. Ao que tudo indica, para ele, tanto fez como tanto faz, fica claro isso nas coletivas. Mas já que Felipão é tão experiente no futebol, devia saber que por torcedor do galo, não é tanto fez como tanto faz, não dá para um clube do tamanho do Atlético Mineiro, com o investimento que tem, ficar nove jogos sem vencer, e achar que está tudo bem, que uma hora a bola vai entrar, que só não está rolando por azar. Não é assim que funciona, Felipão. Você sabe, é da bola. O Felipão tem dado umas sucessões de bola fora, no campo e também nas coletivas. Se ele está saturado, o torcedor do galo não tem nada a ver com isso. E não tenho dúvida, que o torcedor, esse sim, já está saturado dessa postura arrogante, sem não ter conseguido, sequer uma vitória no comando do Clube Atlético Mineiro. Mas me conta você, torcedor, eu estou errado? E se fosse com seu time, você que não torce para o galo, aceitaria um treinador com uma postura dessa? Não dá, né galera? Deixa aí nos comentários o que é que vocês pensam sobre isso. E você, torcedor do galo, se lembra do Michael Suell? Pois é ele que passou no galo, foi campeão da Copa do Brasil. Você viu o que aconteceu com ele? A gente fez um vídeo aqui. Clica aqui, para você se ligar no que aconteceu.